Eu acho que eu já fui mais já com isso daí, porque eu fui criado com dois irmãos, então você tem que aprender que você vai perder. Pô, eu tinha uma coisa que meu irmão fazia que irritava muito, mas hoje eu olho e acho muito engraçado o meu irmão mais velho ali, com o Morenado do Cabo. Eu fazia o seguinte, eu sou todo metódico, assim, eu vou tomar café da tarde, eu tomo café da manhã e da tarde todos os dias. Ah, é? Todos os dias, café com leite, um pãozinho com margarine, um ovinho, todos os dias, todos os dias. Ah, eu tô em Portugal, vamos procurar uma padaria, seis da tarde, eu quero tomar café. Eu sou meio chato de comida, eu sou a coisa que eu sou mais chato de todos. Eu gosto de comer, é a coisa que eu mais gosto de fazer. E aí eu fazia o seguinte, então ia esquentando leite, passando café, fazendo um pãozinho, alguma coisa, bolacha. Quando você passa manteiga na bolacha, em quatro já, pra colocar em cima, pra deixar direitinho, pra quando sentar, era só pra sentar pra comer. Cara, você é muito metódico mesmo. Pra comer, eu sou muito metódico, eu gosto de sentar e comer, porque pra mim, comer, a minha vida, ela é pautada nas minhas refeições. Então, o que eu vou fazer entre uma refeição e outra? Ah, é? É, eu gosto muito de comer. Aí eu fazia isso, então eu ia preparando, então quando eu virava na cozinha pra pegar alguma coisa, do nada meu irmão tava comendo meu pão. Falei, nossa, isso me dava uma raiva. Porque ele pegava só pra, e às vezes eu deixava, tipo, o cafezinho com leite, o pãozinho com margarina, e virava e falava, ih, vou pegar uma bolachinha doce. E quando eu virava, ele já tava tomando café e comendo. Mano, isso me dava uma raiva do caralho. Só que aí, aos poucos, eu fui, pô, tem mais pão, deixa eu comer. Aí você vai entendendo que não tem porquê ficar bravo. E é engraçado contar essa história hoje. Se ele não tivesse feito isso, eu falava, pô, que maneiro ter acontecido, era engraçado. Era usar a carraba com a minha irmã também. Televisão, vocês não brigavam por televisão? Brigavam muito por ter. Tinha que colocar dias, né, pra cada um, quem mandava no controle. É, quem chegava primeiro no controle. Ah, tinha essa regra? Se saiu da sala, perdeu o controle. Então, cara, tinha a prova de resistência do BBB, tinha. Meu irmão ficou três dias uma vez, lá ganhou cem reais em compra no Carrefour, sei lá que ele tava concorrendo. Mas a gente tinha isso. Tchau. 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 Tchau.